Amigos, até pode ser uma prática antiga, a tentativa de condicionar a arbitragem, mas ela nunca parou de existir. Então, o que é antigo e o que é contemporâneo? Se nunca parou de existir a tentativa de condicionamento da arbitragem, não é antiga, ela é recente. Grêmio Internacional, eles estão sempre no mesmo patamar. Às vezes tem um dirigente mais esperto, às vezes tem um mais eufórico, às vezes tem um mais agressivo e aí pode ser de um lado ou de outro. Então, nada mudou no Rio Grande, absolutamente nada. Quando um está endividado, o outro diz, mas eles também estão. Quando um reclama da arbitragem, o outro diz, eles também reclamam. Quando um contrata um bonde, o outro lembra do bonde que o outro contratou. É tudo assim, é tudo absolutamente nivelado. Eu nem vou dizer se é por cima ou por baixo. Como eu sou gaúcho e amo Grêmio Internacional e amo as instituições e não as pessoas, eu vou dizer que é por cima, tá? Eu não sou apaixonado por um dirigente porque ele ganhou um título. Eu sou apaixonado pelo combo. Ganhou título a que preço? Perdeu o título, arrumou as finanças, Fernando Miranda, condomínio de credores, que é o do Duda Cref. Ótimo. Duda Cref com Ayrton Ruschel ajudando nas finanças. Nivelar por cima. Ah, mas o fulano de tal é imbatível. O que? E as mazelas? E os problemas? E aquela história de ser gastador, né? O Grêmio Internacional, eles gastam mais do que se arrecadam há muitos anos. Quando se arrecadava pouco, se gastava muito. Agora se arrecada muito e se gasta mais ainda. São perdulários. Esta é a palavra. Perdulários. Mas condicionamento de arbitragem é mais antigo do que o rascunho da Bíblia. Bruno Arleu de Araújo. O Bruno Arleu é uma decepção na minha vida porque eu gostava dele. Mas aí ele começou a padecer, padecer. Eu olho para ele e vejo um árbitro amarelão. Não vou dizer que seja honesto, desonesto, bom ou ruim. Ele é amarelão. Então olha para ele, ele está sempre assustado. É o melhor árbitro do Rio de Janeiro? Não. Ele é um árbitro carioca. Eu não sei nem se ele é melhor do que o Magalhães aí, né? O Wagner Magalhães. Que é duro. É imprevisível. Lotérico. Maluco. Pode marcar pênalti, como pode expulsar. Ele pode transformar um jogo de Várzea em final de Copa do Mundo e a final de Copa do Mundo num jogo de Várzea. Esse é o Wagner Magalhães. Mas eu não estou falando do Wagner Magalhães. O meu tema é Bruno Arleu de Araújo. Nesse ano ele fez a papagaiada com o Grêmio, expulsando o Kahneman contra o Cruzeiro lá em Caxias do Sul. Não precisava. E contra o Inter ele tem coisas horrendas. Um pênalti que ele inventou em favor do Vitória agora. A eliminação do Inter de uma Copa do Brasil que custou milhões contra o América Mineiro. Foi ele o causador. Porque ele anulou um gol do Inter. Botou para a rua o Alan Patrick, que não pode jogar o segundo jogo. E deu dois pênaltis para o América. Quer dizer, ele mata e chora no velório. Então, esse árbitro eu não queria ver apitando aqui. Embora gostasse dele. Por contraditório que possa parecer. Mas eu fui desgostando, desgostando. O Luiz Flávio, por exemplo. Eu achava um estupendo árbitro. Hoje eu acho um árbitro comum. Flávio Rodrigues de Souza. Achava um bom árbitro. Hoje eu acho um árbitro comum. Não houve renovação. E os mais ou menos viraram ruins. O veterano Marcelo de Lima e Henrique ainda é disparado o melhor. Estou preocupado com a história do Congresso Nacional. O Cajuru disse que ficaram duas horas. O Textor juntou lá. Eu não sei se essa matéria é nova, antiga, a meio prazo. Juntou depoimentos, juntou documentos, juntou histórias de gente graúda. O que será do futebol? Meu Deus do céu. Bom final de semana. Sem dupla grenal.